Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Que saudade de vocês, meus amores! Vamos começar a nossa aula? Quem sabe dizer para a Tia Dani qual dia da semana é hoje? Ah, eu não sei. Vocês sabem? Também não sabem? Então, vamos cantar a nossa música e descobrir juntos? Então, vamos lá, juntinho com a Tia Dani. Sete dias a semana, tem, tem, tem. Quando um acaba, logo o outro vem. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, Sexta-feira e o sábado que vão, cantemos felizes a canção do dia. Hoje é quarta-feira, dia de alegria, que o seu dia seja bem feliz. Um dia muito feliz e abençoado a todos, Materna 1. Hoje é quarta-feira. Olha o nosso alfabeto. Vamos cantar junto com a Tia Dani? Todo mundo junto, hein? Vamos lá. Quarta-feira da Mônica. Se vocês querem saber quantas letras tem o nosso alfabeto Eu digo que são 26 E posso provar pra vocês Começa com A, B, C E termina X, C, 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 C E sabendo todas as letras Fica bem mais fácil pra se escrever Agora prestem atenção no A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, L, S, T, U, V W, X, Y, Z Muito bem, esse foi o nosso alfabeto com a turma. Da Mônica E as vogais, Materna 1 A, 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 Minha, A, Abelhinha Como que a abelha faz? E, 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 Minha, Escovinha I, 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 Índio já chegou U, 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 U O sete, o oito e o nove foram logo atrás E o dez, coitado, vai ter que esperar Ha, 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 ha Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E o dez é com vocês Dez! O dez é com vocês Dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove E o dez é com vocês Dez! O dez é com vocês Dez! Dez! Muito bem! Agora a Tia Lani quer ouvir vocês contando bem alto até dez Vamos lá? Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E o dez E as formas geométricas? Ó, repete junto com a Tia Dani O círculo verde O retângulo vermelho O quadrado amarelo O triângulo azul Mais uma vez O círculo verde O retângulo vermelho O quadrado amarelo E o triângulo azul Muito bem! Corre lá! Pega a postila lá na página 83 Tá bom? Já pegaram a postila? Já? Então tá bom! O que nós aprendemos sobre aniversário maternal 1? Nessa unidade nós trabalhamos muito sobre aniversário Vocês lembram que a Tia Dani passou sobre aniversário? Vamos recordar? Nós aprendemos a fazer um lindo convite de aniversário Lembra que a Tia Dani ensinou? Vocês a fazerem um convite de aniversário? E sobre a decoração Que a Tia Dani mostrou aquele monte de decoração de festa Da Galinha Pintadinha Do Mickey e da Minnie Do Patati Patatá Lembra que tinha uma mais linda que a outra? O que mais? As comidas e os docinhos da festa de aniversário Olha que delícia! Cachorro quente Milho verde Brigadeiro Beijinho Ai que delícia! E o bolo? Não pode faltar o bolo de aniversário, não é? Nós aprendemos sobre as comidas O que mais? Sobre as brincadeiras Olha que brincadeira legal Sobre os animadores de festa Lembra que a Tia Dani falou? Que no aniversário pode ter o mágico Pode ter o palhaço Pode ter aquelas bexigas Que faz um monte de animaizinhos Muito divertido Tu faz espada Muito bacana, né? Agora o registro lá da página 83 Quantas coisas aprendemos sobre aniversário, não é mesmo? Aprendemos um monte de coisa Agora Que tal nós registrar Nós desenhar Aquilo que nós aprendemos Que nós mais gostamos Que mais chamou a nossa atenção Vamos lá? Então vocês vão pegar o lápis de cor Ou o giz de cera E vai desenhar aquilo que vocês mais gostaram Que a Tia Dani mostrou Pode ser a decoração Os animadores Que é o palhaço Que faz um monte de palhaçada Tem a dançarina A Branca de Neve Que vai lá pra tirar foto Aquele vestido lindo O que vocês mais gostaram De festa de aniversário Que a Tia Dani falou nessa unidade? Vou mostrar pra vocês O que eu desenhei A Tia Dani desenhou bolo Porque a Tia Dani ama bolo de aniversário E as brincadeiras Eu acho muito divertido Eu acho muito legal A Tia Dani quer que vocês desenhem O que vocês mais gostam do aniversário Que a Tia Dani falou aqui Que vocês mais gostaram Falou Opa Tia Dani Eu gosto daquela brincadeira Ah não Tia Dani Eu gosto muito Do mágico Combinado Maternal 1 A Tia Dani quer Então depois ver esse desenho Tia Dani vai ficando por aqui Amanhã Tia Dani volta Um beijo bem grande No coração de vocês Tá bom E até amanhã Tchau 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 Tchau